Teremos o mesmo fim de Bolsonaro como foi o do Lula? Temos algo igualzinho acontecendo. Prenderam o Genuíno, o Zé Dirceu, o Camoto e chegaram até o Lula. Agora é a vez do Mauro Cid, Silvio Ney e vão chegar no Bolsonaro. O problema é, como a impunidade é galopante do país, soltaram o Lula e ele foi eleito. Será que o Bolsonaro vai ser preso ou vão soltar ele em 2030 e ele volta? Não duvido. Precisamos de políticos honestos, competentes e que transmitam credibilidade. Não vejo esse conjunto de virtudes em ninguém deles. Paixões políticas emborece. Não esqueçamos disso.